Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva Vamos de mais um reactzinho, vamos hoje do canal Shine SZ Vamos aí de Crepúsculo dos Heróis, Freiren e Rimmel Enfim, né? Eu já reagi esses dias a um vídeo aí da Freiren Gostei bastante da história, apesar de não conhecer profundamente, mas a música foi top E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje Mas antes galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar De ativar o sininho, isso ajuda muito no crescimento E vocês também podem se tornar membros Belezinha? E vamos que vamos Ai, já começa assim, já sei que a música é linda Todos conhecerão o meu nome Cujas lutas que ele já enfrentou Busco a luz que o mal me esconde na escuridão Oh, que bonitinho Um grupo de heróis que vagam fazendo o que ninguém fez Histórias com estátuas contam quem derrota o grande rei demônio São esse falso herói mais um que a espada não escolheu Heróis de mentiras com verdadeiros sonhos Sonhos reais com aventuras que brilham os olhos Dias normais ao lado de vocês são grandiosos Fazer o bem só por fazer o bem E é com isso que me importo Que o tempo recompense os esforços Tenho evitado chorar Quando lembro que o tempo sempre irá passar Mas eu prometo contar Histórias que nem a Deus a ir acreditar Há coisas que a vida não há de explicar Tipo alguém que viveu tão pouco me ensinar Os ventos me lembram suas frases e tentam guiar Quero te ter na memória Que nada ocupe seu lugar Cartas que escrevi pro tempo Espero que possam te alcançar Tenho evitado chorar Quando lembro que o tempo sempre irá passar Mas eu prometo contar Histórias que nem a Deus a ir acreditar Acreditar História linda, né, gente? E aí é tão lindo Que fofo Pouco e triste, né? Só bem que lembro-se a história de amor Só bem que lembro-se a história de amor Só bem que lembro-se a história de amor Eu tenho evitado chorar Quando lembro-se a história de amor A deusar e acreditar Acreditar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ai, gente, que lindo! Linda! A história é linda demais! Assim, muita vontade de assistir o anime, de verdade! E tem essa coisa, né, da da gente aproveitar os momentos que enquanto a gente tá vivendo a gente não percebe muito e é aquela história, né, a gente só tem coisas que a gente só percebe quando a gente perde então isso é muito forte, assim, gente é muito lindo e é, poxa bacana que eles se apaixonam, né tem essa coisinha, eu gosto dessas historinhas românticas que aparecem nos animes, assim, eu acho bem interessante a música tá show, tá linda ficou maravilhosa e a voz dos dois super combinou, ficou bem legal e é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever um beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.